Eu matei todos eles. Suas almas não podem descansar em paz e ainda continuam vagando pela casa de câncer que eu vigio. Eles são a prova da minha força. Em outras palavras, são minhas medalhas. Vocês entenderam? Todos me chamam de Máscara da Morte por causa dessas cabeças. Eu não sei, vem. Acho que matei as pessoas sem perceber quando estava lutando com os meus inimigos. Eles são sacrifícios preciosos, eu acho. Isso não tem a menor importância. Música 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 Música